É, tá claro, vou marcar perto. Eita, era bom que você não ia assim, ó. Qualquer problema, só dá pra ver, né, 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 né. O Deus de Israel eu sei E não vinha este mundo pra adorar outro rei Os senhores estão fugindo sem parar Meu louvor incomodou Aqueles que são contra a Jeová Nada pode ter calma O louvor do meu coração O cajado sou a rua Os palácios não quer olhar Ele é aqui como Daniel Com os olhos ao carro do céu Com risco de morrer Mas alguém pode obedecer Senhor, nada pode impedir Minha adoração Exclusivo é O meu coração O meu coração E o sol pra ti Não abre o mal do céu Até adiante da morte Seu filho, seu filho, seu filho é Aleluia, seu glória a Deus E o sol pra ti E o sol pra ti Isso é verdade É verdade É verdade Minha adoração A gente pode ter calma O louvor do meu coração Um atalho se eu abro o pão O palácio não quero não Ele é quem não coloque eu Com os olhos soltados no céu Com o risco de morrer Mas o rei já quer obedecer Eu não vou dividir Minha adoração exclusivo é No meu coração vivo só pra ti Abre o mal do céu Até de hoje da morte Eu vivo sempre em Aquele que habita nos cordeiros do ódio A sombra do onipatéio te descaçará Direito do Senhor, Ele é meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me liga do laço do passarinho E da peste veneciosa Ele me come com suas pernas E de caixão de sasas Sem pensar em seguro Eu não tenho o ex-ponto noturno Nessa tag, o que dizia Nem peste que ande mais fluido Não importa nada de mim Eu sou real, meio-dia Não importa quanto o céu Do seu marco Direito ou esquerdo Eu não tenho o ex-ponto noturno Se eu for fiel Se eu for fiel Eu moverei o céu Ele me alojo Para me mandar Eu não tenho o ex-ponto noturno A minha adoração Ex-ponto noturno Ex-ponto noturno O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu